O deputado Jerry Comper entregou moção ao Corpo de Bombeiros Militar de Ituporanga. O parlamentar ressaltou o serviço realizado pela guarnição que tem o comando do tenente Rubens José Babel Jr. O acidente aconteceu em agosto do ano passado, quando um caminhão desgovernado colidiu com três veículos. Duas crianças e cinco adultos ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital do Alto Vale, em Rio do Sul, na mesma região. A atuação imediata dos profissionais foi fundamental para que as vítimas fossem atendidas com rapidez. A gente faz sempre o nosso trabalho não esperando por isso, mas quando acontece a gente se sente muito satisfeito, muito feliz, porque a gente sabe que está fazendo um bom trabalho. E indiferente disso, a gente está 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre dando o nosso melhor para que a população tenha um pouco mais de segurança. O deputado Jerry Comper parabenizou os bombeiros pela rapidez no atendimento e a atuação no resgate às vítimas deste acidente. Justo, uma simples, mas de coração, uma homenagem a esses grandes homens e mulheres que vêm fazendo um grande trabalho pelo nosso Estado. Meus parabéns. Meus parabéns. Obrigado.